Galera, olha só, recentemente no Flow Games eu falei sobre o Parasite Eve, lembra o Parasite Eve? Não lembra, esse jogo é muito antigo já, mas é um jogo muito, muito, muito bom da era do Play 1, né, que tinha coisas de Resident Evil, de Silent Hill e tal, mas era uma coisa mais científica e tudo, muito foda. Eu amava Parasite Eve e nunca mais apareceu, tá? Mas, de acordo com o dado do banco de dados portal japonês Tisai Watch, um registro de marca feito pela publisher no último dia 13 de outubro, indica que a empresa trabalha em um possível jogo sobre o codinome Simbiogenesis. O termo se refere a uma teoria evolucionária na qual os organismos separados se unem em simbiose para formar um único novo. Parece ser algo familiar, não é impressão que esse conceito mesmo utilizado com base para o romance original que deu origem à franquia Parasite Eve, tá? É o registro apenas do nome, mas se trouxesse um remake do Wii 2 eu ia achar foda, eu acho que podia trazer, porque é muito, cara, é porque é muito antigo, tá, Parasite Eve, muito antigo já, esquecido pela Square Enix. Eu acredito que um remake faria bem para um, eu dois, e depois lançar um três no futuro. É um caminho bom para eles trilharem e eu acho que deveriam fazer. Eu tenho certeza que faria sucesso se bem feito. Coisa que a Square Enix tá capenga nos últimos anos. Mas é uma ideia muito boa, tomara que façam e eu ia ficar muito feliz. Coisa que a Square Enix tá capenga nos últimos anos.